E eu recebo aqui nosso estagiário de jornalismo, João Vitor, para o nosso giro de notícias. João, a MG 050 registrou altos números de acidentes no último feriado. Por favor, nos dê maiores informações sobre o assunto. Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia, ouvintes. Pois bem, o último feriado foi bastante tumultuado na MG 050. Um total de seis acidentes foram registrados entre a ligação de Belo Horizonte com o Lago de Furnas e a região da Serra da Canastra. Os acidentes contabilizaram 16 vítimas. Felizmente, todas ilesas. Ainda de acordo com a concessionária AB Nascente das Gerais, entre os dias 12 e 15 de novembro, aproximadamente 180 mil veículos passaram pelo sistema que engloba a BR-265 e a BR-491. É, felizmente nenhuma vítima, né? Agora mudando de um pouco de assunto, João, vamos falar de Covid. É verdade que a vacina da Janssen terá a segunda dose? É verdade, sim, Roseli. Segundo o Ministério da Saúde, quem tomou a vacina da Janssen, que até então era vacina de dose única, é a segunda dose. A dose reforço para as variantes, o intervalo entre as doses é de dois meses após a primeira aplicação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que, abre aspas. No início, a recomendação era que a vacina fosse de dose única. Hoje, nós sabemos que é necessária essa proteção adicional. Esses que tomaram a vacina da Janssen vão tomar a segunda dose do mesmo imunizante, diferente daqueles que tomaram outras vacinas. Nesse caso, o intervalo é de cinco meses após a segunda dose. E a terceira dose é feita de forma heteróloga, ou seja, com uma vacina diferente daquela aplicada na imunização primária. Destacou o ministro. João, muito obrigada por suas informações. Tenha um excelente dia e até amanhã. Obrigado, Roseli. Obrigado, ouvintes. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto